Pablo Marçal foi comparado ao rei Salomão, só que o Pablo Marçal disse que o rei Salomão era um neném, ou seja, o rei Salomão é como se fosse um neném em relação à minha pessoa, e ele argumentou para tentar convencer as pessoas de que ele estava certo, de que ele não poderia ser comparado a Salomão, segundo o que ele mostrou. Vou colocar o vídeo aqui para vocês, o próprio Pablo dizendo, dizendo coisas que só vocês vendem, e depois eu vou fazer o comentário acerca da fala do Pablo Marçal, porque o rei Salomão resolveu responder ao Pablo Marçal, e você fica se perguntando, como o rei Salomão respondeu ao Pablo Marçal se ele não existe? Ele não existe para você, mas para quem conhece a história, o Salomão sempre existirá nas mentes e nas memórias daqueles que conhecem a verdade de Deus, a sabedoria de Deus, o poder de Deus, porque ele está gravado nos anais da história, e o rei Salomão respondeu ao Pablo Marçal, mesmo tendo nascido em 974 anos antes de Jesus, mandou um recado para o Pablo Marçal, para você também e para mim, eu vou ler o recado dele, do rei Salomão, mas antes eu vou colocar o vídeo do Pablo Marçal, o Pablo Marçal vai dizer porquê que o rei Salomão é um neném, em comparação a ele, ele vai dizer o porquê, aí eu venho aqui dizer para vocês todos que o Pablo Marçal está enganado, e eu vou trazer números, números exatos sobre quem foi, e quem é, e quem representa hoje o rei Salomão, vamos ao vídeo. O Salomão, tu é o Salomão, só pode, o Salomão era nenê, moço, os caras ficam doidos, o Salomão tinha um jato, o Salomão já acalmou o piloto de helicóptero? O Salomão era nenê, moço, para com isso, você está de brincadeira, o Salomão escreveu três livros, eu escrevi 45, ô, adoro, Salomão escreveu três livros, Cantares, Eclesiais e Provérbios, eu escrevi 45, ô, não, não, Salomão nunca amou a mulher, eu tenho só uma mulher, o Salomão tinha mil e não encontrou a paixão da vida dele, que Salomão, o Salomão é um nenê, Marçal, isso aí é pecado o que você está fazendo, moço, toda vez que eu decolo, se eu estiver com a pessoa que vai portando a terra, eu falo, faz silêncio agora, porque é a minha declaração salomônica, na hora que o avião vai saindo do chão, eu falo assim, ó, nem Salomão, em toda a sua glória, voando um chão, eu faço isso todas as vezes. Pois bem, agora eu vou dizer quem é quem na história, o Pablo Marçal todos vocês conhecem, ou a maioria de vocês conhecem, 36 anos, um grande empreendedor, coach, empresário, o cara é diferenciado, tem um QI aguçadíssimo, o QI do Pablo Marçal, é um cara que tem seu patrimônio aí, eu acho que mais de 100 milhões de reais, que falou que tem jatinho, né, que falou que acalma um helicóptero, então vamos agora a resposta do rei Salomão para o Pablo Marçal, vou ler, mas antes eu preciso dizer uma coisa, primeiro, olha essa televisão aqui, é gigante, 70 polegadas, o rei Salomão não tinha, eu tenho, aqui na minha frente tem um ar-condicionado, o rei Salomão não tinha, eu tenho, eu tenho aqui na minha mão um microfone de lapela, e está me filmando aqui, uma câmera aqui, um celular, o rei Salomão não tinha, então pelo fato do rei Salomão não ter o jatinho, não significa dizer que ele era neném, que ele tinha menos condições, o fato de dizer que o Pablo Marçal disse, eu acalmei um piloto de helicóptero, não tinha helicóptero naquela época, agora vamos lá para os números, o Pablo Marçal tem, eu acredito, com mais de 100 milhões de reais em patrimônio, certo, vamos lá, primeiro, Salomão recebia 25 toneladas de ouro, por ano, por ano, em 12 meses, sabe quanto é que está a grama do ouro hoje? 322 reais e 15 centavos, se uma grama é 322 reais e 15 centavos, o quilo é 322 mil 150 reais o quilo do ouro, se era 25 toneladas, se você multiplicar 322 mil 150 reais multiplicado por 25 toneladas, ou 25 mil quilos, vai dar exatamente a quantia de 8 bilhões 53 milhões 750 reais, ele recebia só de ouro, isso aí, mais de 8 bilhões por ano, isso falando de ouro, os animais que ele tinha, os cavalos que ele tinha, os palácios que ele tinha, os utensílios do palácio de Salomão, tudo era de ouro, pratos, enfim, tudo, talheres, tudo era de ouro, o trono era de ouro, tinha leões de ouro, as escadas de ouro, o fundamento da casa, tudo era ouro, a prata ficou desvalorizada, a prata, na época de Salomão, era como se fosse pedras, pedras jogadas aí no caminho, porque o Salomão tinha tanto ouro, isso sem contar os tributos, os impostos, as negociações que Salomão fazia com todos os reinos vizinhos, com os árabes, aí Pablo Massal disse, ele escreveu 3 livros, eu escrevi 45, só que os 3 livros que Salomão escreveu, já foram traduzidos para 733 idiomas, o Pablo Massal tem 45, mas, desculpa aí Pablo, os livros de Salomão, todo mundo conhece, Salomão é conhecido em todo o mundo, Salomão é assunto em todas as gerações, entendeu? Então o que é que acontece? O livro de Salomão está em todos os lugares do mundo, o que Salomão ganhava, recebia de ouro por ano, dava para comprar 2.400 Ferrari Romas, dava para comprar 800 mansões de 10 milhões de reais cada uma, a fortuna de Salomão beirava os 3 trilhões, os 3 trilhões de reais, se fosse converter, há quem diga que até ultrapassava os 3 trilhões, a Bíblia diz que o Salomão foi o homem mais sábio do mundo, ninguém comparado ao Salomão, entendeu? Então quando o Pablo falou essas coisas aí, ele é um neném, aí eu tenho que, não posso concordar, gente, eu queria saber de vocês, se dá para concordar em dizer que o Salomão era um neném, o Pablo Massal chegou agora, gente, chegou agora, é um cara empreendedor, ajuda muita gente, ele causa muita discussão nas redes sociais, divisão de opinião, tem o pessoal que gosta dele, gosta com força, mas tem o pessoal que discorda da ideologia do Pablo Massal, só que aí o rei Salomão mandou um recado, olha só, mandou um recado para o Pablo Massal, que não foi só direcionado ao Pablo Massal, entenda, mandou para o Pablo Massal, mandou para as pessoas que estão me ouvindo aqui, eu vou ler aqui que é melhor, mas se aplica diretamente ao Pablo Massal o recado que Salomão mandou, certo? está lá no, antes de eu achar aqui, eu vou abrir aqui, é provérbios, capítulo 15, versículo 16, o rei Salomão mandou um recado para o Pablo, para mim, para quem pensa diferente, o recado dele foi o seguinte, melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação, foi o recado que o rei Salomão mandou, viveu 974 anos antes de Jesus, mas já deixou o recado para 2024, para o Pablo Massal, para mim, para quem pensa assim que você tem que ser rico, entendeu? Porque a Bíblia diz que riqueza não é pecado, a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, e não acrescenta dores, mas Salomão disse assim, é melhor ter pouco, do que ter uma vida de inquietação, ter pouco no Senhor, entendeu? A Bíblia diz que é mais fácil o camel passar pelo fundo de uma agulha, do que o rico entrar no rei do céu, e o rico vai para o céu não, vai muitos irmãos, muitos ricos sim, porque tem pessoas que tem bens materiais, muitos bens materiais, mas aquilo não tira a presença de Deus das suas vidas, porque elas sabem administrar, quando você é rico, você tem mais oportunidade de ajudar a muita gente, entendeu? Apesar de que a maioria não, a maioria só quer para si, para si, para si, para si, não se desfaz dos bens materiais, a mulher de Ló, o anjo disse, olha, Deus manda dizer que ninguém olha para trás, quando Salomão e Gomorra estava caindo saraje e fogo, e aí eles correram, ninguém olha para trás, aí a mulher de Ló olhou, se lembrou dos bens materiais, se converteu numa estátua de sal, então você ter bens materiais não tem problema nenhum, ser rico não tem problema nenhum, gente, o Pablo disse que todo homem quer ser rico, ele disse em suas palestras, mas não é verdade, não é todos os homens que querem ser ricos não, tem muitas pessoas que querem se contentar só com aquilo que elas têm, entendeu? Por quê? Porque a riqueza vem a inquietação, vem os problemas da riqueza, então não é todo mundo que quer ser rico não, então está aí o recado do rei Salomão para o Pablo Massal, com relação a essas questões, e o Pablo Massal, agora eu pergunto, o Pablo Massal pode ser comparado ao rei Salomão? Na minha concepção, meu voto, não, o Pablo Massal não chega nem perto, olha isso aqui, pelo amor de Deus, quem fez essa comparação? Pelo amor de Deus, Salomão conquistou todos os reinos ali vizinhos, os árabes, está todo mundo na mão dele ali, gente, sabe? eram, Salomão tinha diversos navios mercantes, vários navios que iam pegar pedras preciosas, ouro, madeira, de longe animais, há quem diga até, que tinha, que tinha presentes, que o rei Salomão ganhou, que veio até do Brasil, e a rainha de Sabá levou presente até do Brasil, está entendendo? Ah, quem foi os portugueses que descobriu o Brasil, que conversa rapaz, os portugueses, onde é que está a riqueza de Salomão hoje? Aqueles ouro todos, então aonde? Segundo reza as tradições, se levantaram famílias guardiães, os guardiães guardaram as riquezas, de Salomão, e debaixo de muitos segredos, sabe? E as gerações iam passando, e eles iam passando os segredos uns para os outros, e até hoje, não tem a história de alguém que encontrou a riqueza de Salomão, e outra coisa, tudo que Salomão ganhou, está tudo registrado, tudo que ele tinha riqueza, está tudo registrado na Bíblia Sagrada, no livro das crônicas dos reis de Israel, entendeu? Tudo registrado na ponta do lápis, a sua riqueza, a sua fortuna, então Salomão vacilou, e muito, vacilou, tinha 300 mulheres, 700 cuncubinas, mais de mil mulheres, mas, ele começou bem, pediu sabedoria, construiu o templo do Senhor, e investiu a sua riqueza, no templo do Senhor, ele fez tudo com excelente qualidade, ficou vaidoso, começou a se vereidar por outros caminhos, colocou outros deuses na sua vida, através das mulheres que ele conquistou, de outros países, de outras crendices, de outra fé, mas, entende-se, subentende-se, que o último livro que ele fez, foi o Eclesiastes, e aí ele descobriu, que tudo era vaidade, e tudo leva a crer, que ele se arrependeu, do seu passado triste, rei Salomão, não pode ser comparado, a ninguém, a ninguém na terra, nem o Pablo Massal, nem a ninguém, o Pablo Massal é um cara, muito culto, é muito intelectual, mas, eu, humildemente, eu quero discordar, do Pablo Massal, com relação a comparação, que essa pessoa fez a ele, e com relação a fala também, do Pablo Massal, eu não concordo, Pablo, me desculpe, com esse seu depoimento, dizer que, Salomão é um neném, e nenhuma hipótese, e nenhuma circunstância, em nenhum momento, Salomão pode ser comparado, a um neném, em inferioridade, e nada, e nada, e nada, e nada, Salomão, está aí, existe ainda, cadê o resto de Salomão? está aí, gravado na memória de todos nós, todo mundo sabe a história de Salomão, eu sou Sátrio Araújo, se você tiver gostado aqui, do meu conteúdo, por favor, me acompanhe, tá bom? Deixa aí o seu like, o seu comentário, o compartilhamento, tá bom? Um forte abraço, e até a próxima, se Deus quiser.